Eu vou falar agora do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que está em Campos de Julho, numa lavoura de algodão de safrinha, que logo mais vai passar por uma colheita. Ele diz o seguinte, que é a primeira renda para o produtor numa condição atípica, nesse caso, para a realidade do Mato Grosso. Vamos saber mais agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. O Mato Grosso oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui em Campos de Julho, uma área de algodão já com manejo do maturador para fins de colheita. Essa área foi semeada segunda quinzena de dezembro, próximos dias abrindo a colheita. Então, algodão de safrinha. Essas áreas aqui, a soja morreu na região, foi plantado algodão em cima, então a soja teve produtividade zero, em função das condições de clima que a gente enfrentou nessa safra. Mas uma safra de algodão aí, uma condição boa. Uma planta um pouquinho de diferença na maturação das maçãs, mas uma lavoura, de maneira geral, muito boa. A gente visualiza aqui, próximos dias começam as primeiras colheitas. Grande parte do algodão aqui está verde ainda. Uma área que está mais adiantada, foram as primeiras semeadas lá atrás. Então, o produtor tendo a sua primeira renda aí no ano na safrinha. Uma condição extremamente atípica aí para a realidade do Mato Grosso. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro.